Primeira coisa é tirar esse escorridinho aqui. Eu venho com a giletinha normal. Eu só cubro os lados dela com o tape, com a fita, para não arranhar onde não precisa. Então só o meio fica livre. É onde vai pegar em cima do escorrido. E eu tenho só em cima do escorridinho. E vou tirar ele aqui. Para que ele estiver lisinho aqui, já está bom para lixar. Aqui em cima também escorreu um pouquinho. Aqui é só tirar aqui. Porque a giletinha ajuda muito. Eu gosto muito de... Mas tem que tomar cuidado com ela. Para não estragar. Vem com ela só em cima. De onde escorreu. Tenho certeza que está tudo bem. Que tirou tudo. Aí fica assim.